A Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana realiza toda a última quinta-feira do mês a Quinta Encontros que, como o nome já diz, promove a confraternização entre os diversos membros da comunidade acadêmica em um ambiente acolhedor e descontraído. A Quinta Encontros surgiu na gestão 2004-2006 quando os colegas aqui da DURFs resolveram criar um espaço de lazer para os docentes. Então surgiu a ideia de se criar esse espaço com música, com arte, com poesia. Professores são convidados a quebrar a formalidade, sempre tão presente no meio acadêmico e a discutir temas específicos, como o amor, a religiosidade e a cultura em mesas redondas e debates que dão vez e voz a todos. Aqui o que vale é o discurso, o que vale é o diálogo, mas numa forma mais livre, de uma forma solta. Aqui convidado a conversar, que eu não chamo de palestra, mas bater um papo com as pessoas, ele não precisa necessariamente vir com uma afeição professoral. Ele traz a liberdade e a leveza de alguém que vem para conversar. Aqui é o espaço dos talentos. Não é à toa que aqui está o espaço do verso e da prosa. E a música tem verso e prosa. Essa é uma atividade que a DURFs desenvolve para os docentes. Mas nós recebemos aqui de braços abertos, quem chegar, seja professor, seja funcionário, estudante, chegando aqui vão participar da mesma forma, que nós não vamos criar barreira de forma nenhuma para a participação. É um espaço de cultura e realmente a gente não pode criar barreira. Pois é, a Quinta Encontros tem revelado diversos talentos. São músicos, poetas e diversos artistas que se apresentam nas feiras de artes realizadas durante a Quinta Encontros, como a Feira de Prosa e Verso. A Feira de Prosa e Verso é um projeto que se propõe a incorporar arte, ciência e filosofia. E trabalhamos temas que não são trabalhados no cotidiano da vida acadêmica. Temas mais heterodoxos, como por exemplo a ética, a utopia, a ecologia, a cultura, a física quântica. Temas fundamentais para a vida humana e que não são contemplados no cotidiano da vida acadêmica. Quem quiser participar da Quinta Encontros, basta dar um pulinho toda a última quinta-feira do mês, às 17 horas, na tenda montada ao lado da DURFs, lá no módulo 4. Mais informações sobre a DURFs você encontra lá no site www.adufs-ba.org.br ou através do e-mail adufsba.com.br O meu fica de graça. Culpa é do território de Fernando de Noronha, Rondônia e Roraima que entraram neste prosoema para o Ceará. Tocantins! Palmas! Aplausos!